Aqui da transmissão da Siege de meia dia. Numa situação um pouco precária aqui. Mas basicamente o castelo da Insanity caiu em velocidade recorde. Não durou nenhum dois minutos aqui. Já caiu dois portão. E eu duvido que o core vai durar mais que dois minutos no ritmo que tá indo. Tem 14 guilds ao total. Então eu imagino que deve estar 13 guilds atacando o castelo nesse momento. Eu vou ver se eu consigo pelo menos dar uma olhadinha lá antes do castelo cair. Mas do jeito que tá indo, antes de eu chegar lá, esse castelo cai. Cara, eu cheguei um minuto atrasado por causa do RBF e eu perdi a treta do castelo toda. Ótima defesa. Carraca enchendo o saco pra variar. Ele é perdi a tua linha. Nossa, eu já estou sentindo o poder do lag. Só chegar aqui perto do castelo. Mano, está caindo muito rápido a Insanity. Que horas são? Agora começou a guerra faz 10 minutos, mano. A Insanity já está toda caidinha. Para variar, tem gente vindo atacar o Streamer. Um castelo gigantesco ali do lado. Um castelo gigantesco ali. Um castelo gigantesco ali. Um castelo gigantesco ali. Olá, international. Seu castelo gigantesco ali Foi minha∞ no final, Eu acho que tá um pouco pior que na última. A galera tá jogando em powerpoint aqui, ó. Presta atenção nas animações do mago. A gente vê que tá lagado, é só prestar atenção na animação do mago aqui, ó. Travou, soltou mais kill. Travou, soltou mais kill. Esses aqui tão num loop, num loop eterno. Já passaram por aquela porta quinze vezes. Ah, esse cara tá me caçando. Coloquei ele no highlight do YouTube e ficou putinho. Obrigado pelo follow, Naninha Lan. Speedrun de caçando. Esse aqui foi mais speedrun que o último, viu? Porque no último, o primeiro portão pelo menos tá com 15 minutinhos. Esse aqui, o primeiro portão caiu em dois minutos, velho. Parece que os caras, tipo, já começaram sem portão. Obrigado pelo follow, ATS, CF. Deixa eu fechar a porta aqui. Tá todo mundo gritando aqui em casa. Tá todo mundo gritando aqui em casa. Ah, foi uma carraca. Stay with me. Tchau. 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 Tem um comedor de cu dois? Eu não vi essa ainda. Tchau. Tchau. Daqui Ranger Morreu elefarch Olha que lugar da hora para as arcs ficarem É que precisa fazer uma viagem Para chegar até aqui também O cara está segurando melhor Cara, meio dia Se você não segura o primeiro portão Você não tem como segurar o core Os cara tem full high ground em cima do core Obrigado 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 Já levaram um snipe pelo menos Não sei os outros E o complexo do alemão Já está quase caindo também Ó o Mega Hood 50% Devem ser os snipes dessa guerra Ó o Might Tancou 15 minutos no portão Essa guild aqui Tancou 1 minuto e meio Insanity Mas de novo, mano A botinha está errada Esqueci de colocar o chinelo Estou sendo combado Cadê o chinelo Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Olha o que eu lembrei agora Do pânico Qual o vídeo que eu estava vendo Do pânico Daquela reportagem do A galera perguntando Vai ter Temer? Acho que sim A galera perguntando Dos vídeos no YouTube Aquela entrevista Entrevista com o racista Que o cara fala Eu não gosto De gente dessa cor Não, não O cara vê pra cima de mim Eu não gosto de gente dessa cor Aí aparece o Fred Mercury Prateado Aí o preconceito Com pessoas prateadas No Brasil Essa música é boa Pra pôr numa montagem Ó, corre atrás de tu Perfeito pro Zerk Caralho Dá pra fazer uma montagem Bala de Zerk Com essa música Oi, Ari 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 da Z Malmite É o Ari Ari da Z original? É oficial? É oficial? É que você está de rir Eu não faço ideia, mano Mosquito está no sem dinheiro Cara, Temer é uma classe Que eu tenho medo, velho Ela é muito difícil Eu já estava me batendo de ninja Imagina de Temer Temer Tem bastante gente pedindo Pra ver a minha opinião Sobre a Temer É que agora Pelo menos Facilitou as skill points A Temer costumava Ser o char Dos 2.500 skill points Pra fazer alguma coisa Era pior que magro e bruxa, mano Acho que não tinha A classe pior que é a Temer Pra skill points Como que sobe aqui, velho? Tem que ser de Pegasus Ou com o traje de pulo? Eu não sei como que sobe Nesse telhado Acho que tem que ter Traje de pulo, né? Sim, ganhei um pen Eu estou com a caixinha aqui até Cadê a caixinha? Ganhei essa caixinha aqui Você escolhe o pen Sabe o que eu vou fazer? Eu estou com o plano terraplanista Aqui, o Minotauro Eu vou abrir Pegar uma Muskan Aí vou esperar Até eles lançarem O Diguadinova Que vai ser da Luva E se eles não nerfarem evasão Até lá Vou mudar pra evasão E vou virar striker Ou faço um Zerker evasão Também Faço o poderoso lendário Zerker evasão Zerker evasão Linkado striker Acabou Exato, exato Cara, jogando De striker E mística Nessa série Você sente a potência Do boneco Nossa senhora Razão do panela Com o economista Oh, o economista Voltou, inclusive Aqui está com um nome De família diferente Ele virou economista Acho que já é Ele está rico A última vez que eu soube Ele estava rico Vendendo ações Day Trader Trabalha numa Empresa grande De ações Acho que na XP Ele trabalha Ah, mas aí era Antes ele era herdeiro Agora ele está rico Pelos próprios méritos dele Tá ligado? Qual música que é essa, véi? Eu sempre escuto no meme O nome todo em japonês Olha os follow do YouTube Subindo ao vivo Já foi assistir mais rápido Que eu já fui Pro castelo Foi bem rápido, mano Só que ainda tem 13 guilds Para se decidir Na porrada Até uma da manhã Eu não sei Se eles estão Com 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 aliança Ou o que? Ah, você foi Em Calphion? Porra, não foi Ninguém Calphion, né, véi? Calphion foi Literalmente Ninguém Foi 14 guilds Em meio dia E ninguém Falou Vamos Calphion Ninguém falou Assim Triste Triste Humilhante Levaram Levaram quantos Para atacar Calphion Fado de castelo É que se não tiver Pelo menos duas guilds É difícil Derrubar castelo Ó, eu vi um Hexar Ali, mas está Piscando tanto Que eu não consigo Acompanhar Tem um Shiba De Sage Ah Então ganhou O prêmio de participação Aí já está bom O prêmio de participação O prêmio de participação É que se não tiver O prêmio de participação É que se não tiver O prêmio de participação É que se não tiver É que se não tiver O prêmio de participação O prêmio de participação O prêmio de participação É que se não tiver 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 O prêmio de participação E aí, mano? Você não tem, tipo, uma base pra defender, não, mano? Não tem, sei lá, 400 pessoas na tua base que você tem que vir bater no streamer, pô? Não tem, tipo, uma base pra defender, não, mano? Foi de bens, inclusive, no tempo que ele tava aqui batendo no streamer. Ai, ai. Boa, aí, Sunnit. Lutaram como nunca. Mas contra 13 guilds e um servidor lagado, não tem, não tinha o que fizesse pra segurar. E aí, piloto? Mano, o piloto tá mamado hoje, viu? Meu Deus do céu. Como que tá o Meizu? Já leitaram o Meizu, hein? Quanto celular que o Meizu já roubou aí em Curitiba? Tá tendo um encontro da Oxon em Curitiba, fi. O piloto tá botando todos os jogadores da Oxon pra mamar. Calma, 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 calma. Será que é da Insanity? Ah, deve ser de todo mundo menos da Insanity, né? Ah, agora já era. Então acabou de um jeito ou de outro. Vamos ver quem é que vai exergar quem agora. Complexo do Alemão deve ser Snipe, já tá caindo. Omega Hood deve ser Snipe, já tá caindo. A base da Elden Firetree já levou uma sapecada. O Ninja tá querendo muito me combar. Até quantas guilds podem participar? Até quantas caber no mapa, cara? Se caber 30 no mapa, os caras podem botar 30. É que quando você coloca a base, tem uma área que você não pode colocar a base ao redor. O máximo que eu já vi foi o quê? 23 em Valência, cara. Eu já... Logo quando saiu o sistema que Valência virou capado, na época, Surgiu 23 guilds em Valência, a primeira ciga em Valência capada. Já que eu nem sei onde tá as bases. Deixa eu dar uma olhada. Nada? Botei uma aqui do lado, né? Deve ser a E7. Caiu o servidor? Aqui tá normal. Tava bem lagado, mas não chegou a cair, Raviolet. Com 23 bases. Sabe por que não caiu? Porque não tinha castelo. O que laga é o castelo. Porque eles tinham resetado a Siege e ninguém tava com o castelo. Aí ficou 23 guilds, só que tipo... Tinha 3 ali, 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 ali, 3 lá. Não tinha 23 no mesmo lugar, tá ligado? 23 num castelo só caiu o servidor. Tinha tipo o Oxion enfrentando uma Zerg. Aí tinha a CDW zergando alguém do outro lado. Aí tinha, sei lá, a Devor enfrentando alguém do outro lado. Aqui tem uma Lollipop no mesmo lugar de semana passada, parece. Tem um elefante no High Ground. Preparado pra dar o meteoro. Meteoro elefântico. All Might tá chegando. Cadê a base da Alliance, velho? Eu tô perdido. Aqui é o Raposo. Aqui caiu o servidor? Não. Demonsol tá tomando taca em algum lugar, velho. A que Demonsol costuma ser Snipe só. Acho que não é uma ideia boa não, cara. Você forçar a galera a jogar com classe só pra jogar Seed. Criar uma limitação pra ver uma variação maior de classe. Tipo, o cenário de massivo, eu acho que sempre vai ser desbalanceado a favor de um grupo menor de classe e aí tá cheia de treta. Meu Deus do céu. Aqui tá E7. Por favor, não me mata. Aqui tá Demonsol. Olha o cara da Braavos. Não, mas sabe que Sork, Mystic, Striker nem é a classe mais popular em Siege ou Minotauro? Siege costuma ser Spud, Mag, Ranger e Berserker, tá ligado? Aí, olha o classe bloquista ali, tem a nova ainda. Rapaziada. Alguém tá sendo zergado com muita força aqui, velho. Mano, por que que tem nove guilds em cima da Demonsol que costuma nem levar a gente? É, eu acho que qualquer coisa que força a galera a jogar com uma classe específica é ruim. Seja porque essa classe tá muito forte ou seja porque o jogo te obrigou. Tá, tem uma Braavos e uma E7 por algum motivo zergando a Demonsol, que nem player costuma levar em Siege. Deixa eu ver as outras bases. Fanboys tá tomando taca, Elden Fire 3 tá recuperando, então deve tá de boa. Eu quero ver como que tá a Lollipop. Só que eu não consegui achar a base da Lollipop ainda, velho. Eu tô cego. É, é, Siege em MMO sempre vai ser caminho de Mage Ball. É tipo assim, disputa de dano em área protegido, tá ligado? Eles podiam até fazer algumas paradas pra melhorar, assim, pra dar uma variedade de classe. Uma delas que eu sempre falo é que eles podiam tirar o PA do mago e da bruxa e transformar o PA num item. Aí a hora que uma guild dá, por exemplo, call de PA, ao invés do mago ter que buffar a guild, todo mundo clica num item no inventário que tem 5 minutos de cooldown ali e abre PA, tá ligado? Tá ligado? A All Might tá top no ponto e a Lollipop tá em segundo. Eu quero descobrir onde é que tá esse Lollipop e a All Might aí. Porque pelo jeito eles estavam tretando entre si aqui pra cima, só que eu não achei a base deles. Tá ligado? Música do Rolucuri, essa é boa. E o Day Fire 3 tá tranquilo na base deles. Aquela Lollipop tá aqui por cima e é certo, só que eu não achei o ponto certinho da base deles ainda. Guerra e MMO sempre vai ser complicado? Sim, sim. Tipo, pra você ter um MMO que seja balanceado pra guerra, tinha que ser um MMO que funcione só em função da guerra, tá ligado? É o que acontecia com o Aika, não sei se você jogou Aika. Mas o Aika, ele tinha 6 classes, ele nunca adicionou nenhuma e nunca fez nenhuma atualização grande nas classes deles. Mas o Aika tinha 6 classes, mano. Era 2 Frontline, Guerreiro e Templária, 2 Mago, que era... Um era a Healer, que era a Clériga, e outro que era o Mago Real Oficial, e 2 Assassina. E tipo, cada um fazia a função deles. Não era uma questão de tipo, ah, quem mata mais, quem não mata, quem mata menos. Você tinha Guerreiro e Templária pra entrar no meio do Molo, Mago pra explodir com dano em área, e Atirador e Dual pra ficar invisível fazendo função de assassino, enquanto a Clériga dava suporte. Mas tipo, balancear isso pra um jogo igual o BDO é impossível, tá ligado? Cara, cadê a base da Lollipop, velho? Eu tô perdido no mapa. Eles com certeza estão aqui pra cima, mas eu não tô achando eles. Diminuiu o dano range. Só que aí você entra num meta que você força a Dracania, por exemplo, que é uma classe melee super poderosa. Se você diminuiu o dano range, gente. Achei? Eu acho que achei. Eu jogava o detirador. A atiradora era muito bala, literalmente. O bom do atirador do Iker é que você fazia uma build que você só precisava upar tua arma. Você jogava full invisível mesmo, mano? Você só upava tua arma. Eu acho que é isso. É o que eu falo. Pra ter maior variedade, é duas coisas que eles podem adicionar. É o PA ser o item, que aí você não precisa ter tipo um mago pra dar PA. Qualquer classe vai poder dar PA. Ou não. E outra coisa que eles podiam adicionar é algum item ranged que desse dano na base pra qualquer classe. Tipo uma granadinha que eu pudesse usar pra dar dano em estrutura. Porque o meta ranged ele só acontece porque precisa levar estrutura, tá ligado? Classe melee não leva estrutura, porque a torre de fogo não deixa. Aí você precisa de uma classe ranged pra ficar batendo. Quantas horas de jogo pra ter uma gear pra poder ir em guerra? Então, Moriarto, pra te explicar como funciona, existem dois tipos de guerra no BDO. A guerra capada, ela requer pouco gear. E ela iguala o gear de todo mundo. Essa guerra que eu tô transmitindo aqui que é Medea, ela é uma guerra capada. Eu acho que em questão de um mês no máximo de jogo ali, você já consegue participar das guerras capadas do jogo. Que é Medea e Calphion, pra Siege e Seren de Balenos pra Node. Essas guerras aqui são as guerras capadas. O gear é todo equilibrado. Agora, pra você participar de guerra que não tem cap, que é Valência, ou PVP de rua, digamos assim, aí já é uma questão que você vai grindar pra sempre, cara. Pode contar aí, sei lá, mil horas de grind que você ainda vai ter mais coisa pra fazer. Eu tinha achado a base dos caras, morri e esqueci onde tava. Mas era aqui por cima. A guerra capada é bem acessível, cara. Você não precisa de muito gear. Tipo, acho que com o gear de temporada você já consegue fazer Calphion, se não me engano. um char bem buffado com o gear de temporada. Você já tá no limite de Calphion. Aqui no meu corpo. E pelo jeito a All Might tá pressionando a Lollipop. Mas eu não vou conseguir achar um lugar bom pra transmitir essa aqui, não. Essa base é um saco de transmitir. E aí Quem mais tá atacando a Lollipop além da All Might? É só All Might botando pressão na Lollipop? É só All Might. É só All Might. Aqui, vamos ver se ninguém ninguém me enxerga daqui. É bem o canto que a All Might tá atacando. Tem cap sim, tem cap sim. Então se você apertar M, você vem aqui no íconezinho de meio dia, você consegue ver qual que é o cap da CIG. E o cap inclui tudo, tipo o buff, as paradas, tudo. E a barcorre, continua em calça. Ah, tem uma Femboys atacando a Lollipop. Ah não, isso aqui é a base da Femboys, não é da Lollipop. Pera, então é a Lollipop e a All Might atacando a Femboys. Eu achei que essa era a base da Lollipop. não sei, a Lollipop tá junto com a All Might, velho. Acho que não tem outra guild que tira eles, não. São as duas guilds mais fortes? Agora eu não sei com quem é que vai ficar o castelo. Não sei. X1 de líder. Geralmente é para o Wimper nos pontos, tá ligado? Quem formou mais barricada ganha. É, disputa de ponto. Mas X1 de líder seria da hora. Temboys foi de base. Demon Soul acho que já foi de base também. A All Might tá junto com a Lollipop. Tem uma E7. Lira é bom no X1 de líder? Pô, eu acho que ele é, cara. Lira é bom de Sark. Foda seria colocar tipo uma Mystic ou Stryker contra ele. Seria da hora se rolasse um 2v2 agora. Talvez uma E7 e mais alguma guild contra o Might e o Lollipop. Mas eu não sei o que vai acontecer aqui agora, não. cara, eu vou te dizer na época que eu tava na Highlands a gente fez exatamente isso, velho. A gente fez um X1 de líder com a Oxum. Na época o Alirio jogava de Ranger. Ranger Awakening. E a gente colocou o Morat pra jogar de Bruxa Awakening contra o Alirio. ele só tomou um grab e flechinha, flechinha, flechinha morreu. Porra, Morat, perdeu o X1 de líder. Porra, você coloca uma Bruxa Awakening no X1 de líder? Ha, 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 ha. Mano, essa base do lado da safe aqui criminosa, velho. Será que vai vir o Zerg na E7 agora? Porque, cara, a E7 tá com um número, mano. A E7 tá com um número e tá jogando bem. Só que o base do lado da safe é difícil defender. eu vou acompanhar os caras aqui, mano. onde os caras tão indo é porque tem treta. E aí E aí E aí E aí Aqui tem uma base De quem que é essa base? Da Braavos Aqui a E7 vai atacar a Braavos Mas estavam junto com a Braavos até agora a pouco Seria da hora um E7 Braavos contra a Lollipop On Aqui eu acho que a E7 vai atacar Braavos Braavos está canhonando alguém A gente tirou node com a Braavos com CM Tinha um CM na nossa guild e um CM na Braavos Ontem isso O Radief estava lá mesmo A E7 está atacando a Braavos A Lollipop está começando a chegar aqui também Deixa eu dar uma olhada ali na safe Vai juntar 3 guild na Braavos? Não apareceu as bases ainda Braavos É esquisito isso aqui Agora Braavos está fora da base Ai 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 Vou pegar meu cavalinho lá Eu vou procurar as outras bases Vem um 5 Vem um 5 Vem um 5 Vem um 5 Vem um 10 Vamos ver quem é que está tomando o Taka A gente já descobre Dark Majestic deve ser Snipe Eu nunca vi essa guild na vida Cara sei lá Eu acho que não vai nem meter guerra hoje Será que já está tudo combinado Não pode ser Ninguém está atacando ninguém Tem uma com título perdida essa no mapa Está rolando uma burocracia aqui Cinco guild ainda no território Já está todo mundo parando com o PVP Está rolando um Um cartel Cartel de media Reunião de líder no TS Reunião da Reunião da nação 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 E aí E aí E aí E aí E aí e amei amei o olhão que eu tava contar a história engraçada lembra do do espanca né e lembra do do espanca que jogava arca e tá aqui na guild e aqui ele do nada soltou assim E aí panela por que que teu nick é panela qual que é qual que é teu nick panela eu falei pô o meu nick é panela porque basílica precisa de menos panela e mais união ele falou basílica pera você jogava arca ele falou pô basílica só tinha os derrubador de ts e aí 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 a amizade que eles estavam ali para tirar demão do seu acabou agora tá full burocracia isso aqui ó Betinho falecido Crystal Craft tá full burocracia essa desgraça dessa sede acho que não quer dizer a base dele vai ser atacada né tem chance só quiser que pegar esse artrooper em defesa sai daqui mano porra o cara veio aqui dentro me buscar eu vi a pecora falando sobre isso que rabo boa ficou ficou balanceada cara ficou aqui ó mano eu vi o cadê o vídeo eu tenho vídeo aqui em algum lugar o cara botou sabe aqueles barulho de de tipo desenho animado do cara correndo tutututututututu o arqueiro me combando full ah véi só faltou da derrubada em player eu tava achando que ia ser desprotegido véi por causa que vazou aquele vazamento lá sabe o que eu acho que aconteceu baseado na linha do tempo dos acontecimentos eles iam lançar a skill desprotegida alguém chegou pra eles e falou vocês tão comendo merda véi como que uma skill dessa vai ser desprotegida eles lançaram com guarda frontal que tinha vazado ela desprotegida né eles tinham lançado essa skill desprotegida tá mano tá aqui na bof não tá aqui na bof real oficial então essa que é a parada eles tinham vazado essa skill aí eles devem aí eles devem ter tomado esse feedback aí instantâneo aí eles mudaram pra guarda frontal tanto que no vídeo que os desenvolvedores comentam as skills a única classe que não tá no vídeo é o berserker véi eles esqueceram de colocar o berserker no vídeo que os dev comentam as skills aí eles lançaram a skill do zerk num vídeo separado o e o e lá pior em antes era mano se isso aqui já acabou na burocracia eu vou ficar muito triste ver e Cinco guild grandona se resolvendo na reunião do TS. Ah, a Jeff está transmitindo? Ah, então eles não estão tomando pressão só da E7. É assim que é levelmight? Nos pontos que é levelmight. Mas está uma diplomacia esquisita aqui, mano. Eu vou dar uma olhada na base da com o título, porque eu não estou vendo eles no mapa também. Oh, porra, matou meu cavalo, lobo, velho. O cara nem soltou esse queiminho, o lobo dele matou meu cavalo. Ah, vamos... É, tinha que poder ver o traje com a transformação. O traje e a customização, né? Porque não é nem o teu personagem que está ali. É tipo, é um boneco padrão para todo Zerk. Tu não consegue nem ver teu traje, nem ver teu rosto no Zerk Sook. Ah, você está enfrentando o abismo aí, ô Neon? Boa, Ranger. Combo certinho. Parece que eu sei que eu não sou de guerra. Não tem nada aqui na base da com o título. Qual a quest que você está? Eu não lembro dessa da parede invisível. É a do Akman? A de pisar e tem um NPC junto? Ah, bem no comecinho, né? A do Giordini? É, vai ter que reiniciar. Você não pode ficar na frente do Giordini, senão você acaba bugando ele. Essa bugou para mim também. Cara, a que mais bugou para mim foi a... Foi a... Como que é o nome? O barquinho lá. A jangada. Eu tive que fazer a da jangada quatro vezes seguidas. Eu fiz uma vez, aí o personagem nadou. Ah, só que aí eu não sabia que dava para nadar até lá. Aí eu reiniciei a quest. Aí eu fiz de novo, bugou, eu não consegui subir na jangada. Eu fui fazer a terceira vez. Eu fui fazer a terceira vez, o jogo deu descer, eu tive que voltar. Na quarta vez que eu consegui fazer a da jangada. São 26 quests, são mais, União. Vem, vai em principais e procura por... Abiswan Magnus aqui. É a última. É 109 quests. Só que nem todas são desafios. Algumas é só falar com o NPC. Vem aqui em principais que você vê meio como está teu progresso. aparentemente estão atacando a base do lado da safe aqui da... da E7. O sem dinheiro está aqui. Está bem no início, você. Essa é uma das primeiras, eu sei qual é. Bugou para mim também. A Braavos e o sem dinheiro estão zergando da E7 e a All Might e a Lollipop e eu não sei o que está acontecendo, mano. E aí Pessoal, quais são as formas de conseguir quantidade de obtenção de item? Espera aí, deixa eu ler de novo. Estava upando com um amigo meu usando o Agris, obtenção de item amarelo e ainda a bênção dourada de Agris. Eu estava ganhando o máximo de 24 lixinhos por mob e ele 27. Agris, obtenção amarelo e lixinho e moeda. Cara, boa pergunta, velho. Uma diferença dessa? Porque na teoria você já está com tudo. Na teoria já era para você estar no máximo, cara, com isso aí. Pet tudo igual. É, pode ser que o teu pet não está dando conta do negócio. Ah, é X5? Você estava grindando em PT? Não. Se você está grindando em PT, depende um pouco da classe, porque meio que você precisa bater em todos os mobs, tá ligado? Eu lembro que eu tinha um problema parecido, que eu grindava de Berserker e na minha PT tinha uma Bruxa Awakening. E a Bruxa Awakening sempre fazia mais lixinho que eu de Berserker, mesmo que os dois estavam igualados de buff. Então, pode ser problema da classe de você não estar conseguindo pegar o lixo de todos os mobs, porque você não está batendo em todos os mobs. Na época que eu grindava Mirumok, eu notava isso, pelo menos. Tipo, Bruxa sempre fazia mais lixinho que eu, independente do quanto eu suava jogando de Berserker. O HP Dalmite está caindo? Eu vou dar uma olhada lá, mas não tinha ninguém quando eu passei por lá. Aqui está tendo um Zergzão de Safe Zone dos Cree. Ah, Tipo, às vezes tem um ou outro mob na rotação que não pega, tá ligado? Agora, na teoria, você está com todos os buff, mano. Buff de lixinho. Então, eu não sei se tem mais alguma coisa além disso. Esse é um vídeo da Sorc, ficou bala. Lollipop está atacando o All Might. Ah, meu vídeo da Sorc ficou uma da hora. Aqui é muito alto, não vou conseguir ver. Ah, aqui é muito alto, não vou conseguir ver. cara, é uma classe que todo mundo estava pedindo, pô. Todo mundo queria ver a Sorc. Aqui fica, nossa, aqui eu não consigo ver nada. Ele está tomando, está tomando o canhão a base da All Might. A Lollipop está pressionando eles. Enquanto isso, está rolando um Zerg em cima da E7 pela Braavos e pela o Sem Dinheiro. Eu não sei quem está com quem, mas está rolando essas duas tretas. Ah, mais uma base ruim de transmitir. Deixa eu ver se eu acho uma árvore aqui. 2 1 4 4 5 5 6 1 1 5 5 7 7 8 8 9 10 11 12 13 12 12 20 ... 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 E não tem ângulo bom nenhum para transmitir essa base, mas a resumo é que a Lollipop está pressionando a Almarte. Nossa, ainda tem essa Elden Firetree aí na guerra. A Braavos não está tomando nada, cara. Quem está tomando é a E7 da Safe Zone. Aqui é Safe, mas não vai pegar o espectador daqui. A galera, os construtores de base estavam inspirados hoje, mano. Todo mundo colocou base do lado da Safe. Acho que a sua mãe já foi de base, não? Virou Elden Firetree. Mas sua mãe era muito bom mesmo. Tem que estar com um HP aqui. A Almarte já tomou 6%. A E7 tomou 4%. A Braavos só tomou 1%. Cara, teve uma guerra que a gente foi defender a sua mãe, tá ligado? Aí o Alirio deu CTG na sua mãe e falou, defende a sua mãe, defende a sua mãe. Sua mãe é a nossa aliada. Boa, boa. Não deixa os caras bater na sua mãe. Não deixa os caras bater na sua mãe. Não deixa os caras bater no ar. 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 A engagezão da All Might, vamos junto com eles Engaja na guild inimiga, não no panela Lollipop tancou Rufou e voltou A All Might tá mais forte que a Lollipop? Bom, eles tão tomando pressão no X1, cara Não sei se tá mais forte, mas eles não conseguiram nem chegar na bandeira aqui no engage Não sei se que eu vou deixar mais forte, mas eles não conseguiram nem chegar na bandeira aqui no X1 E aí 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 Essa treta eu não vi não, Nick Eu não gosto de ver treta de VTuber Porque me deixa triste Top 10 bases do lado da safe Não é só do lado de uma safe É do lado de duas safes Vai engajar a bandeira Ok, se levar a bandeira Eu diria que está equilibrado Mas até agora eles estão tomando Taca da Lollipop Opa, botão errado Ah, calda e dá tiro no panela Não, seus corno Ah, E7 já está com meia vida Eu não sei se a Bravos E o Sem Dinheiro Vão pegar lado nessa briga De Almarte contra a Lollipop Mas na teoria Terminando ali Bravos O Sem Dinheiro Versus E7 Aí vai ter Duas guilds Que vão estar neutras ali De quem eles tomarem lado Provavelmente ganha Ou eles podem ficar neutros E aí a Lollipop ganha Então o cenário Está mais favorável Para a Lollipop Para a Lollipop Para a Lollipop Aparecendo pedra do Mirza A pedra do Mirza Bugada de Basílica Eterna Relaxa Você está só no começo Você ainda está naquela Do Jordi, né União Você ainda vai passar Pela do Canhão Ainda vai passar Pela da Jangada Olha, deu pior nação Espanca a Real Oficial Não, dos meteoros Já é mais teste Da tua habilidade Ali, tá ligado? É chatinho Mas é questão de Enxergar os padrão Ali da habilidade O que criou a teoria Que a A Biswa Magnus Na verdade É um teste de QI Para a galera Do BDO, tá ligado? E tem umas quests Fui idiota Que a galera Fica perguntando Tipo A quest diz Siga o gato Aí o cara pergunta Pô, mas o que é para fazer Nessa quest aqui De seguir o gato? Aí é teste de QI Tá ligado? Só que tem as Bugada também A Jangadinha ali É de matar No seu, no SF Não tem não, cara Só tem diferença No Buff Sucker Que aí é outro Buff separado Quem deixou o follow? William Obrigado pelo follow Andrei V4 Obrigado pelo follow Tá quase caindo os recovery Aqui Quase abrindo essa barricada Aí você falou do YouTube Caçadora presta? Depende pra quê, cara A Suki é muito boa Pra Siege E a Awakening É muito boa Pra X-Zone Só que é uma classe frágil Independente Tá ligado? É uma classe que você vai ter Que se acostumar A ser Glass Cannon Ah, teve atualização No Delivery Hop Pô Tem mais mecânicas Agora Tem a Mumei Achei que era do Zerk Mas é da Caçadora Tem muita classe Que segue esse padrão A Suki é pra Massivo E a Awakening é pra X-Zone Até porque a Awakening Costuma ter mais recursos Tá ligado? Tipo a Nova É assim Quem mais? O Zerk é assim O Guerreiro também Meio que é assim O Seiji era pra ser assim Só que o Seiji Suki Não serve pra nada Mas se o dano do Seiji Suki Fosse bom Ele seria Suki pra Massivo Awakening pra X-Zone Também O que que tá levando A Elden Fire 3? A qual título deve tá levando A Elden Fire 3? A E7 tá sendo zergada Pelo Sem Dinheiro E pela Braavos E a Lollipop Tá tirando um X-Zone Honesto com a Walmart A Chazinha ali Você gostaria de ser Um filhado do Cicobi? Deixa eu dar uma olhada Nesse Zerg da E7 lá Do Cicobi O nick dela é Cicobi Conseguiu passar do canhão? Relaxa que já chega na jangada O canhão não bugou pra você? Pra mim bugou uma vez o canhão Ai, ai, ai Lugarzinho ruim Braavos me zergou inteiro É, aqui a E7 já foi de base Praticamente Mano, essa seed tem que dar o crédito Pros construtores de base Vem Todo mundo colocou base Do lado da safe Eu não vi a TT não O que eu vi Tinha uma nota no site Assim, digamos assim Se esse bug acontecer com você Faça isso É, aqui a E7,35% Quase indo de base Dona E7 Vídeo procura Sem dinheiro Sem dinheiro Estão mobadinho Eles costumam levar Tipo 5 pessoas Pra uma guerra E eles estão Com uma galerinha aqui Andaram fazendo Aliança também Sem dinheiro Eita Pode cair na base Vai lá em cama E ataca eles Acho que a gente foi contra eles Ah não Eles esquiparam Ia falar que a gente foi contra eles Um dia desses Mas acho que eles esquiparam Eles defenderam outro Nurt Cama tá Tá o hotpoint Das node, né Tá todo mundo Tretando em cama Silvio Ainda tá na Oxxo Eu tô na Oxxo Ai Sai daqui D.K Ah Tomas tiro Tiago Tretando em Tretando em cama Tretando em cama Tretando em cama Silvio Até a próxima Tretando em cama Tomas no Tem hands E não E não Abridou na base dos caras Qual foi, mano? Vocês tem que trazer o clube da luta logo pra mim, velho Cantaurus é meta? Com agris é, cara Sem agris a galera tá grindando Giffin, eu acho Giffin inferior Tem as DKzinha, né? DKzinha é o spot secreto do momento Mas só pra quem quer cafras Tá, é o último flamethrower dos caras Agora é só levar a base E7 tá dando o último engage do desespero ali Deixa eu ver se é uma baleia aqui Aparentemente sou um sereio Tá tendo dificuldade nessa quest da baleia? É só ler os... É só ler os teleportezinhos, pô Aqui tá com um cara que é pra valer, mano Eu não tô vendo muita amizade disso aqui, não Tá foi suave? Ah, ainda bem Mano, a E7 deu uma call de respawn Engajou, ganhou o engage e agora tá um martelando aqui, velho O sonho tá vivo E aí, mano? Lorde gostoso Nietzsche Pô, alguém atacou a Braavos, será? E7 é um Copion Eles tão reconstruídos à base, mano Alguém atacou a Braavos? E7? Peraí, vou ter que procurar a informação aqui A base do sem dinheiro é aqui do lado Eu já dou uma olhada E7? 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 Eu não sei o que está acontecendo Mas é bom para I-7 Os caras do I-7 estão Eita porra Nossa digital Aqui no meio do caminho Tá, não tem nada na base do sentinheiro Levei desban do Discord e BDO Hoje o Tandaka estava tiltado Ele levou ban Só porque chamou alguém de putinha Levou 15 dias do chat A base renderizou A gente não está fazendo nada Eu estou só transmitindo Do Kikozinha Ah, com título Atacou a Braavos Então provavelmente a Braavos Veio fazer chinelo aqui Defender a base Até onde eu sei A Lollipop A Lollipop e a Almarte Estão tirando o X1 particular Delas lá E eu não sei Quem está com quem Nessa guerra aqui Tipo a Alça em dinheiro E a Braavos Estavam zergando A E-7 Só que a E-7 Ganhou um respiro No último momento Porque com o título Atacou a Braavos Enquanto isso A Almarte está sendo Pressionada na base deles Pela Lollipop No ritmo que está indo Quem ganha a Lollipop mesmo Só que eu não sei Se vai juntar Alguma guild E os grandes vencedores Da guerra Foram os construtores De base Que colocaram Um monte de base Do lado de safe zone É esquisito Não tem como negar Cadê o estábulo daqui? É tudo amiguinho Que fica em 10% E para Tá com cara Que é isso aí mesmo Deixa eu dar uma olhada Na base da Lollipop Que eles perderam 4% de HP Aqui por algum motivo Nossa Lollipop Tá lá no Solzã A Elden Fire 3 Tá reconstruindo A E7 Tá reconstruindo Aparentemente É que deu burocracia A não ser que Essas guilds Todas estejam Na base da Lollipop Deu burocracia Essa guerra Tá nada Acho que não tem mais PVP não Deixa eu seguir Esse trion Aqui Ver onde é que ele vai Tá A treta da Lollipop Dalmite Tá acontecendo Ainda Não sei se tá tendo PVP De verdade De verdade Aqui Eu quero que vai ficar Só esse PVP De comadre E vão deixar o node Para a Alliance Tá E vão reformular Esse cenário De si Aparentemente não O que eles Prometeram no banquete É reformular os nodes Para o sistema Que era antigamente Era o sistema Aquele sistema Que era antigo Que você escolhia Qualquer base Em qualquer lugar Do mapa Esse sistema De ir comendo Território Ele não Ele não funcionou Aí eles vão Desfazer o rework Basicamente A Lollipop Tá pressionando A Lollipop Mas eu sinto que eles Não conseguem Pegar uma pressão Definitiva Eu não sei se eles Estão trabalhando Bem com os canhão Eles vão voltar Para o antigo Porque o antigo Funcionava melhor Que o que está agora O antigo Não era bom Também Tentar com o cara Que é só brincadeira O resto dessa guerra Aqui Porque a contítulo Que estava A contítulo Não A The Fire 3 Estava toda cagada Reconstruiu A E7 Estava toda cagada Reconstruiu Não tem treta Nenhuma acontecendo E contítulo E bravos O antigo Ele funcionava assim Você tinha um certo Número de nodes Por dia Aí tipo Você não pegava Os nodes Um Um pegando Ao redor do outro Igual isso aqui O antigo Tipo Você podia jogar Sei lá Na segunda Você podia jogar Na Inserendia Na terça Você podia estar Aqui em Valência Tá ligado? Aí era meio aleatório Quando a gente Quando que a galera Se encontrava Tipo Quase todo mundo Fazia nodes De 40 pessoas No antigo Então A tendência Era o PVP Ficar concentrado Nos nodes De 40 pessoas Enquanto Node De 100 pessoas Era quase sempre Snipe Node de 40 E node de 30 Era o meta Até porque É muito difícil Você ter uma guild Que mob A 100 Em meio de semana Para mobar A 100 No sábado Já é uma Uma treta Tchau Tchau Obrigado pela rede, Mosquito. Apesar que eu acho que não tem mais nenhum PVP sério nesse... Nesse Node aqui, mas eu tô tentando transmitir alguma coisa. Tá rolando um PVP de rua aqui, praticamente. Abandonar o elefante no meio da rua, até. Mas acho que esse ponto é só pra formar Stormtrooper mesmo. As outras guilds saíram todas. A Contitulo tomou um por cento de dano aqui. Será que a Braavos tá atacando eles? E o Sem Dinheiro como que tá? Cem por cento. PVP no Castelo? Na base do Sem Dinheiro? O Castelo já foi de base, cara. Ó o Engage Zambala que vai vim da Lollipop. Buffou. Buff Suke. PA, PA. Entra, entra, entra. Vai. Todo mundo. Zorcão lá no meio. Zorcão lá no meio. Zorcão. O que é isso, mano? Tem o lendário arma definitiva do Kiwi abrindo o PK no Castelo. Esse é o mais de respeito que tem. Pegar arma definitiva abrindo o PK no Castelo. Último Stormtrooper que eu peguei por mérito próprio foi na Drakanya, velho. Mas Drakanya também era Drakanya, né? Aí era só Drakanizar os caras que você Drakanizava. Tá. Tchau. Olha o Cadmux lá de Herai A E7 reconstruiu tudo Caralho, morrer 290 a matar 100, tem como fazer isso? Acho que é matematicamente impossível morrer 290 vezes uma cis Tem que ficar sendo farmado numa bandeira Pro cara conseguir uma façanha dessa Teve uma vez que o Miúmi numa defesa de Castelo Ficou 100 barra 100 na defesa de Valência Olha o Engagezão da Almite Pegaram Highground Brinca com a Almite A Almite tem uns caras muito bons lá dentro Que são os caras da Falecida Devor Todos esses que tem um no nome Tipo Angry, um, Copy, um É todos os caras da Falecida Devor Do Drangueta e Amigos Olha o Copy, um é o Drangueta É de Highground não, Amite Eu acredito Eu acredito Casalamento de Elefante Da Lollipop ganhou Perderam o Regraut O Regraut oi 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 eu tô preparando de visão hein oi 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 Será que eles conseguem tirar o reground agora? Provavelmente quem leva é a Lollipop. Todas as outras guilds já saíram e o X1 de All Might versus Lollipop. A Lollipop tá ganhando. Salve, salve, Sermon Vieri Caxon. As outras guilds saíram tudo, mano. Os caras foram o Mimi. Foram pro inferninho, foram pra balada. Tá só esses nerdol esquisitos aqui tretando. O que é isso? Canhãozinho Pou. Deve tá saindo da safe esse canhão ali. Cara, a base do lado do safe zone foi o que cagou com eles, mano. Seria muito mais equilibrado se eles tivessem uma base num lugar bom. Aqui, de que adianta eles ganharem o engage? Os caras correm pra safe aqui, ó. Fica sentadinho na safe. Espera passar os cooldown. E volta. E volta. Arriba o comunismo. É, pra pegar Kratuka e Drigan pra farmar Potion. Pegar basicamente Kratuka e Drigan. Olha lá o Lollipop ganhando pressão de novo. E volta. Kratuka é bom pra você gastar agres, cara. Com agres dá pra fazer um dinheirinho bala em Kratuka ainda. Mas não é mais o meta do jogo igual era antigamente, que era a Fulcretuka. Ah, o Lollipop pegou uma pressão boa agora. Será que vão conseguir bater na base? O elefante tá tentando abrir um buraquinho ali. E aí E aí E aí E aí Altura Engage da All Might Foi muito longe Não é estanciado, é como se fosse um server diferente Mas está todo mundo que está lá, está naquele server, não é estanciado, tá ligado? Quero pelo follow, o Mago Patulino Olha quanto arqueiro, quanta Ranger Num lugar só, se estou eu de Zerk aqui nessa guerra Eu ia estar aqui, pulava no meio dessa galera Pau, estou em área Usava a Raban, saia correndo Não estou vendo um Zerk-Suk nessa guerra Tem alguns Awake Virou franco, é mais para Deep Engage, tá ligado? Frontline Deep Engage Usar o Zerk-Suk pelo menos Então o Might está tomando taca Tchau 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 Aqui não vou ver nada também vocês não são muito junto a IGVG, como assim, fi? eles juntam o IGVG toda hora junto com a barcode eles juntam o IGVG toda hora, fi? sozinho eles não vão mesmo aham a safe zone aqui ajudando eles qual foi aqui que eu te fiz, musa? virou highlight do meu vídeo ou o que? IGVG o IGVG não ganha nada, isso é verdade mano aham Oxion tava em Valencia, o Prost Builder a gente tá revisando Valencia com a Love Knight a gente tava em Valencia e passou o castelo pra eles hoje revisando, ué? uma semana pra cada um tchau 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 não dá pra saber qual é a guild PVP mais forte que não rola PVP cara, eu tenho exatamente essa impressão, véi não rola um PVP real oficial pra dizer assim, essa guild é mais forte sabe qual que é a parada do servidor SA ou que cozinha? a galera valoriza mais você não perder do que você ganhar é mais importante você não perder do que você ganhar e é exatamente isso, tipo se a Oxion for atacar alguém o cara vai skipar a não ser que ele saiba que ele vai ganhar e se alguém for atacar a Oxion então a Oxion vai skipar a não ser que a Oxion saiba que vai ganhar a galera valoriza mais não perder do que ganhar e fica a impressão que se você perde uma Siege a guild acaba, tá ligado? eu só vi a guild do... como que é o nome? Templarius a aliança da Templarius lá semana passada eles perderam perderam uma Siege e essa semana já não quiseram participar de Siege, tá ligado? já ficaram desanimados e aí 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 o e aí e aí e aí e aí e aí O Laras foi destruída pela barcode pra salvar a E7 na noite. Eles ficaram sem node pra fazer ciste? Chegou em mim uma treta dessa, cara. Acho que chegou em mim e falaram, ah, vamos colocar a base pra ajudar os caras, mas eu falei, pô. Não conheço os caras também, não faço ideia. Alguém aqui da guild que é amigo dos caras. Eu falei, melhor não me meter nisso. Toma banho até por matar streamer? Por matar streamer e por digitar no chat. Os banho de chat estão ficando até chato. Tipo, eu não tomo porque eu não digito, né? Mas... Se você chamar o cara de qualquer coisa ali, o cara querer te reportar, ele te reporta. Banho de chat mesmo. Tipo, você não pode mais digitar ofensa pessoal pros outros. Chamar os outros de palavra com P, palavra com B. Aham, e o Zika ia tá banido em 10 minutos. Mas, cara, é literal oficial, né? O GM tá online no meio da treta ali. No meio da GVG com a barcode, o cara aqui da guild chamou a menina da palavra com P. Deu 2 minutos e ele já tava banido do chat. Tomou banho de um dia. Só que aí você vai acumulando ban, né? Vai aumentando um dia, uma semana, 15 dias, 90 dias. Mas, eventualmente, chegando permanente ali. Fã de chat. Fã de chat. Fã de chat. É, a BDO vai virar Venezuela. Como é que é? Fã de chat. Não pode, não pode, Nick? Olha o resumo da guerra de hoje. Cheguei agora. 13 guilds tiraram a inserite do castelo em 5 minutos. Depois disso, virou a PVP de comadre, com exceção de Lollipop vs Almite. Onde a Lollipop está conseguindo pressionar Almite, porque Almite conseguiu colocar a base deles do lado de duas safe zones. Enquanto as outras 10 guilds, basicamente, ficaram fazendo PVP de comadre e farmando Stormtrooper. Se fosse o trauma, então não tinha spot também, né? Porque 14 guilds, o cara deve ter rodado o território inteiro procurando spot livre. Ah, vai que o chuveiro dela é elétrico. Sacamata Chloe, ela não toma banho real oficial? Falaram que ela toma banho quando sai, assim, tipo, uma vez por mês. Ah, vai que o chuveiro dela é elétrico. Não tem só uma pessoa no sul, mas ainda assim é verão lá no Japão, né? Verão faz um calorzinho no Japão. Vai que seja mais frio que aqui. Guardiã-Suk é melhor pra um V1 ou as duas também é parecida? Cara, boa pergunta, mano. Eu acho que a Guardiã-Suk ainda é melhor, mas... A parada é que ninguém joga de Awakening, mano. mano, você tem noção que eles pegaram o ranking de todos os servidores do mundo do mundo SA, NA, EUU, Coreia CIA, eles pegaram todos os servidores do mundo e a única guardia awakening do mundo que pegou top 100 em algum lugar do mundo é o mercenário aqui do servidor SA só que eles andaram bufando o dano da guardia awakening ultimamente, então não sei, tá ligado? talvez ela fique boa e tem a skill nova, a skill nova flui bem com a awakening o cara é brabo mano, você vê ele jogando ele jogando de guardia, parece uma sorc ele tá sempre em iframe não dá pra acertar um grab no maluco é, se o que dá mais dano tem combo melhor, tá ligado? aqui agora a guardia awakening pelo menos tem um grab decente porra, jogador mediano de sorc as quests não acaba vai umas 5 horas nisso aí vai umas 5 horas nessas quests se você dá sorte eu acho muito ruim de combar com a awakening tá ligado? combar com a awakening é muito esquisito porque o único CC que você tem na awakening é o shift F que é flutuante que no caso é a skill é a skill bom dela aí você é meio forçado a combar na pré aí você joga com uma classe awakening que te força a combar na pré você acaba não dando tanto dano tá ligado? você é forçado a usar o shift esquerdo o shift direito da pré vai combar o cara jogando na awakening aí se você já vai jogar na pré de qualquer jeito joga na suki abriu o agora tá 30% a o o o o muito mais fácil não, awakening você pegar o combo completo, o Zerkissuk até dá um dano bom, tá ligado? isso aqui é meia hora para o Zerkissuk dar o combo completo dele o Zerkawakening chega e explode, isso que é bom dele e o Zerkawakening também tem uma precisão melhor, por causa do pancada eminame acho que se usar item que reduz menos durabilidade no sharelinkado, ele vai para o link? a marca boa pergunta, cara eu acho que vai, mas não vai instantando você vai ter que relincar mas eu acho que vai, cara mas eu nunca testei é, depois de linkado, não você tem que relincar aproveita que tá de graça pra relincar aproveita que tá de graça pra relincar tá tendo evento não tem dinheiro 10kk, tá de graça tá tendo evento mandaram o GF é, acabou o PVP de comadre vai ficar pra alliance ó, boa deixa eu te dar o resumo aqui juntou 13 guilds pra tirar a insanity do castelo depois que tiraram a insanity do castelo a Braavos e a E7 sem dinheiro ficaram fazendo um PVP de mentirinha aí eles pararam e foram pra balada e depois a All Might e a Lollipop ficaram fazendo um PVP de mentirinha eles pararam agora e vão pra balada e todo esse monte de guild aqui se resolveu na burocracia ninguém tretou com ninguém ninguém chegou ninguém ninguém foi meter fogo na casa de ninguém só burocracia, aliança e paz e o castelo vai ficar com a alliance esse é o resumo da guerra e é isso aí vou encerrar agora a gravação pro YouTube a gravação pro YouTube a E7 a E7 a E7 a E7 O que é isso?